Ninguém dava nada, gente, ser sincera com vocês. O povo achou que ia ser só uns peguinha, tava todo mundo se rolando lá naquela época. Sendo muito sincera, tipo assim... Se rolando? Como assim? O que que acontece, gente? A galera da Tchango, todo mundo se pega. Galera é babado, né, da Tchango? Galera é babado. Apocalípticos. Apocalípticos demais. A Gabi tá aqui também, ó. Tô de olho. Ei, Gabi. Ô, Gabi, tamo junto, Gabi. A Gabi é apocalíptica. E assim, eu tinha terminado um relacionamento e eu tava na vibe, tipo assim, mais solteira possível, sabe? Aquela vibe, tipo assim, vou fazer tudo de errado. Querendo viver. Querendo viver horrores. Mas nessa que a gente se encontrou, a gente ficou algumas vezes na amizade e aí eu fui perceber que eu tava gostando dele. Quando fui perceber que eu tava gostando dele, a galera tava assim pra mim. Lógico que não. Tá pegando viagem. É aquele fogo no... É, o povo achou que era o fogo no... Na cabeça. Não pode falar rabicó. Rabicó pode. Rabicó. Rabicó. E aí, viram que não, gente. Foi pra frente, jogando também um ano. E, gente, parece que a gente tem um mês de namoro. De verdade. E o fogo lá no teto. Isso aí. E ele não para. Não. O Juliano, gente, ele, ele é assim, ligado no 220 o tempo todo. Sim. Ele é assim na vida mesmo, normal. Sempre. No relacionamento é assim também. Tá bem? Bacana. Legal. Assim, a Vivi tá lá quietinha, assim. Eu vejo ela às vezes quietinha. Sim. E o Juliano tá lá no... Olha o que que ele fez. Depois de ver o show da pipoquinha. que me arranha, ai, ai, ai. Ela me perguntou se eu sou trabalhador. Gente, sério. Nada a declarar? Nada a declarar. É assim. Mas ele é assim mesmo. Ele é muito elétrico. Ele é o Golden Retriever e eu sou o gato preto da relação, entendeu? Sempre tem. A gente tem essa teoria de que numa relação tem o Golden Retriever e o gato preto. Tem. Eu sou o Golden da minha relação. Ah, eu sou o gato preto. Às vezes eu sou um pouco gato preto, mas às vezes eu sou um pouco Golden. Na maioria das vezes eu sou o Golden. E tá tudo bem, né? Você ama o seu Golden. Eu adoro meu Golden, que é isso, gente. É sobre isso. Eu amo muito. E essa semana, né, o Juliano fez uma proposta muito caliente para Motomami e Rosalia. Rosalia, eu e minha namorada queremos namorar com você. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu saí do show da Rosalia, primeiro que eu quase chorei, eu saí toda arrepiada. Eu falei que eu tava apaixonada por ela, que eu tava gostando dela. Falei, gente, eu fiquei pensando nela. Ela roubou o seu coração. Eu fiquei pensando nela. E levou na moto dela. Levou. O Juliano também gosta muito da Rosalia. E você acredita? Gente, olha a pontinha, hein? É assim mesmo. Tudo bom. É. E, gente, vocês acreditam que depois disso... Eu acho que não foi por isso. Eu acho que ela nem viu isso. Mas ela seguiu ele no Insta. Você acredita? Eu acho. É nessas que a gente vê que a gente não é low profile, que a gente não pode falar... Eu não acredito em coincidência. Nossa, eu não acredito em coincidência. Eu acho que vai rolar esse trizal aí. Não, ela é casada, gente. Mas se ela não fosse casada, rolaria um trizal? Sabe? Sei, gente, tô gostando dela. Ai, tá apaixonada, amiga? Olha lá, meu Deus, vem cá. Hum.